Foi encerrado aí, neste domingo, o segundo festival de cultura e gastronomia do Cerrado Mineiro. Foram realizados aí três dias de eventos no Rosto Brumado dos Pavões. E o Marcos Valar já sido presidente da CDL, para fazer um balanço das atividades, se superou a expectativa tanto da CDL como da CIP e demais parceiros que estiveram participando deste evento, Marcos. Nós nos sentimos realizados porque foi um sucesso, um sucesso de presença de público, com o pessoal que estava servindo a gastronomia, dos restaurantes, o pessoal que estava cantando, também foi muito bom. E assim, a presença do público. E a gente pôde observar e conversar com várias pessoas que estiveram presentes, falar da satisfação e aquela vontade que se realizasse até mais de um festival de cultura e gastronomia, mais de uma vez por ano. Mas como é a nossa segunda experiência, e agora nós podemos crescer mais, né? Levar para um lugar que foi o Rotary, que também foi muito bem acolhido. E foi um final de semana, e nós tivemos lá as oficinas também, a degustação de vinhos, degustação de cerveja. E no geral, nós achamos que o resultado foi muito bom. Tanto assim para a cidade, como para as entidades, e para os nossos parceiros também. E a gente pôde observar que teve um retorno, né? As pessoas que estavam lá vendendo as suas refeições, os seus pratos, mostrando, apresentando as novidades. E também as bebidas que foram servidas lá, como o Chope, Ausenbauer. Enfim, acho que nós fizemos com que a nossa população passasse por bons momentos. E além de também todo esse festival, né? Do local em si do Rotary, teve também aí as motocicletas desfilando, o encontro de motocicletas desfilando pelas ruas de patrocínio, que também foi uma novidade. E o passeio turístico pelas fazendas do Cerrado. E eu acho que tudo isso, nós estamos demonstrando, né? Para a nossa população e para a nossa região, que está para o nosso Brasil, que nós temos esse viés de turismo aqui na nossa cidade. Nós precisamos promover o turismo, fazer com que as pessoas venham mais aqui, tenham o que fazer, tenham aonde ir. Então esse é o objetivo, de desenvolver o nosso comércio, promover as nossas empresas, nossas lojas, nossos restaurantes, e mostrar que nós somos muito bem, nós somos receptivos com a população, e com os visitantes, e tantas outras pessoas de fora que moram aqui. Então essa é uma preocupação real que nós temos, procuramos valorizar o nosso comércio o ano todo, e aí nós apresentamos como novidade esse Festival de Cultura e Gastronomia. Repórter Renato Oliveira.